Bom dia minha amiga, bom dia minha senhora, bom dia minha senhoria Como é que cês tão? Tô bem por aí? A semana começando e não está como? Nem tá, por quê? Eu ainda estou cansada Ai gente, que final de semana foi esse, minha amiga, dói de casa Que final de semana foi esse o meu? Cara, eu tô muito cansada, gente, sério Sabe quando você acorda ainda cansada? Eu tô assim Acabei de acordar, acabei de acordar mesmo Não levantando o escoveu leite, não lavei o rosto, não fiz nada Eu vou falar com as minhas amigas assim mesmo, porque a amiga é pra essas coisas Pra receber a gente do que a gente está Bem, hoje vamos ter uma correria total, né? Tem muitas coisas pra fazer Tem ensaio à noite, então tem muita coisa pra fazer Mas eu quero mostrar pelo menos algumas das coisas, né? Vou levantar, vou tomar meu banho, vou tomar meu café Vou fazer aqui uma makezinha, bem nada Não é make, eu vou passar um produtor celular com cor Alguma coisinha no meu rosto E vamos lá Trazer vocês comigo pra passar essa manhã O que cês acham? Bora Bora Minha amiga, e quem disse que eu consegui voltar aqui? Não consegui Ó, depois que eu falei com vocês, depois do devocional Nem banho eu tomei Lavei o rosto, covei os dentes Aí eu comecei a marcar Agenda da semana Aí eu me perdi todo nos vídeos Não consegui voltar Porém fiz uma comprinha agora pro estúdio, pra mim mesmo Só vou parar lá no estúdio e já gravo pra vocês Mas, ai gente, é muito difícil segunda-feira pra mim Menina Eu tenho que... é um dia que eu resolvo tudo É um dia que eu resolvo tudo E aí eu fico assim, maluca Eu fico gravando, tentando gravar pra vocês Mas aí eu fico tão concentrada nas coisas Que eu acabo esquecendo Acabo esquecendo de continuar gravando, sabe? Me perdoem, me perdoem Eu vou gravar pra vocês agora Eu, a comprinha que eu fiz Daí eu vou me arrumar Tentar me arrumar com vocês Pra ir pra igreja Mas também nada demais Porque hoje eu sou ensaio, né? Pronto, minha amiga Voltei um pouco descabelada Assim Vim aqui pro estúdio Fiz uma faixinha aqui Falei de terminar a faixinha aqui Vou mostrar pra vocês o que eu comprei agora da perfumaria Comprei algumas coisas pra mim E para o estúdio Aqui as coisinhas Vamos usar com essa sacola aqui Vamos Ó Aqui meu Eu comprei esse blindagem antifriz Com ácido hialurônico e queratina hidrolisada Da 13,5 Aquela linha da 13,5 Olha só Tava num preço especial Acho que eu paguei 16 reais no kit Achei bem baratinho E fala que ele Sela as cutículas para cabelos macios Hidratados e sem fios O meu cabelo não é tão hidratado E tão sem frizz Mas eu comprei os dois Esse kitzinho Pra testar ele e falar pra vocês o que eu acho Porque nós estamos na nossa série cabelando Com produtinhos baratinhos né Então eu achei esse kit muito barato Por ser em perfumaria Esse valor geralmente eu pago no atacadão Não em perfumaria Então eu achei bem barato Eu comprei ó Comenta aí se vocês já usaram Gente, vocês vão ouvir umas gritaria Tendo culto aqui do lado Vocês vão ouvir uns gritaria de vez em quando Vão ouvir umas rajadas de glória Aí Aqui pro estúdio eu comprei Cera Olha só Eu uso essa cera aqui no estúdio A Depilbela Todas minhas ceras eu só uso a Depilbela A única cera que eu gosto Que eu confio Foi a cera que eu trabalhei no curso Então é a cera que eu tenho 100% de confiança Então é a cera que eu uso aqui E comprei Porque começo de mês né Eu sempre compro o cera Embora esse daqui Dá pra uns Até o dia 20 eu consigo usar ela Depois eu tenho que comprar outro Aí ainda pra mim Eu comprei de novo Porque o meu acabou Lembra? Essa base em bastão Que na verdade eu uso como corretivo Da Luizense Lembra ó Eu amo essa base Eu uso ela como corretivo Eu tenho uma cobertura muito boa E aí eu comprei O meu número é o 07 Tá uma cor certinha Paguei 3 reais 1 real a mais De quando eu comprei a primeira vez Que faz uns 3 anos já gente Eu comprei a primeira vez Uns 2 anos por aí E eu comprei de novo Aumentou um realzinho Agora tá 13 Eu amo essa base Uso ela como corretivo Ela rende muito Ela é uma altíssima cobertura Por isso eu gosto dela como corretivo Comprei outro pra mim Ainda pro estúdio Comprei rolo para maca Tcharam Eu gosto muito dessa marca Que é a Eco Pell Branco Eco Eu gosto desse daqui do vermelho Tem um azul e tem um vermelho Os dois são bons É que esse daqui Da arvorezinha vermelha Ela é mais barato E ela é tão boa quanto a outra Então eu compro essa daqui sempre Comprei dois rolinhos desse O que temos mais aqui dentro Ah tá Comprei esses saquinhos de toca Preta Essa daqui é pra mim Vou deixar ali na minha caixinha Que eu uso toca aqui no estúdio Claro que tem que usar Daí essa é minha E as clientes usam a branca E eu uso a preta Ai que lindo Olha só Eu amo essas toquinhas descartáveis Uso bastante Que eu uso todo dia Toda hora Aí aqui vem quantas tocas Cinco unidades Só Mas uma toquinha dessa aqui Eu consigo usar o mês todo Assim Porque eu só Eu uso só eu E eu só uso quando eu atendo Então dá pra usar bastante Sabe Porque as vezes rasga aqui no começo Tudo Mas essa saquinha aqui Eu consigo usar o mês inteiro Que é isso Que eu comprei Para o estúdio também Eu comprei essa Loção pré-depilatória Da Depilarte Também gosto dessa marca De produtos pra depilação Gosto muito da Depilarte Tanto da cera Quanto dessas loções Assim ó Que vem grandona Essa aqui eu uso bastante Rende aí uns dois meses Eu gosto muito dela E ela também é facial É corporal e facial Então eu comprei Vem 500ml Eu queria de um litro Eu quero essa aqui de um litro Esse lencinho Eu comprei pra deixar no banheiro Lá em casa Lencinho umedecido Ó Eu deixo papel No meu banheiro Papel e lenço umedecido E a pessoa que tá usando no banheiro Escolhe o que vai usar Mas eu gosto de deixar lencinho Porque não dá Não deixa assado Né gente Aí esse daqui tem 140 milidades Foi muito barato Gente Acho que eu paguei 6 reais Tava na promoção Na perfumaria Pra deixar no banheirinho Tá bom né Ceras Comprei essas duas ceras Porque eu tenho mais três aqui Aí eu comprei mais duas Cera Rolon Ó Pra fazer depilação Na perna Nas costas Aí como eu tenho três aqui Eu comprei mais duas Pra deixar pro mês Esse daqui é pras meninas Comprei pra Emily pra Ellen É um delineador black Da Dalla Makeup Ele tem um pincel bem fininho Sabe Deixa eu ver pra vocês É delas mesmo Deixa eu ver pra vocês Poder ver Eu amei esse pincelzinho dele Foi baratinho Foi 3 reais Esse delineador Ele tem um pincel bem molinho Sabe Do jeito que elas gostam Aí eu comprei pra elas Ó Tá vendo Tem um pincelzinho assim ó Fica fácil de fazer o delineado Aí eu comprei pra elas Porque acabou o delas né Então eu vou subir pra elas Esse daqui Essas manteiga de cacau também Um pro Jonathan E um pra Ellen Que eles são viciados O Jonathan porque ele sai muito cedo né Sai de madrugada Pra trabalhar Ele não vai trabalhar de moto Então ele não fica sem Manteiga de cacau Ele acabou Eu comprei um pra ele E um pra Ellen Que a Ellen tá viciada Ela estuda de manhã Aí a boca dela Tava rachando tudo também Aí eu vou O dela acabou E eu comprei esse outro Esse daqui pra mim Comprei aquele É agudão disco Pra fazer o meu skin care Esse agudãozinho aqui Um deles eu consigo usar duas vezes Que eles são tão grosso né Olha Aí um desse daqui Eu consigo usar duas vezes Eu passo no meio assim Sabe E comprei esmaltes Ai eu não paro né gente Ó Comprei esse da Nash Que é o Tira o Alvo Que eu achei linda Essa corzinha É um lilásinho Mais escurinho assim ó Aí eu comprei um esmalte preto Da Risqué Porque eu gosto de preto Pra fazer oncinha Esse eu achei lindo Eu comprei pra Emily Que é ela que gosta de esmalte vermelho Eu comprei esse maçã do amor Também da Risqué Olha ele é meio cintilante Assim sabe Eu não gosto de vermelho em mim Mas a Emily gosta Então eu comprei pra ela Esse aqui eu amo Meu Renda Da Risqué Eu amo Renda Gente Amo branquinho Francesinha Esse eu também adoro É o Ninfa Da Risqué O meu tá duro Já acabou Eu comprei outro Ninfa E por último O outro da linha Nath Águas de Março Que eu achei a coisa mais linda Dá pra fazer um degradê Com esse daqui ó Tá vendo Por isso que eu comprei Então eu adorei Esses esmaltes Eu comprei hoje Olha só Comprei bastante esmaltes E pronto more Isso foi a minha comprinha de hoje Lá na Uerrara E na loja Edna Comprei umas coisinhas pro estúdio E umas coisinhas pra mim Agora eu vou lá pra casa Já limpei tudo aqui ó Vou levar as coisas de casa pra casa Já limpei tudo aqui Vou pra casa Vou me trocar pra igreja E aí se eu fizer alguma coisa Com uma makezinha Alguma coisinha Eu mostro pra vocês Tá Mas por hora É só Vou correndo pra casa Que já já tem que sair Vou ver mais Em casa estou Eu vou só passar Esse Essa base Que eu acabei de comprar Que eu mostrei pra vocês Que eu uso como corretivo Então eu só vou passar ele mesmo Em um blushzinho Porque eu ainda tô com o batom da tarde Gente Esse batom É um batom da Avon Que eu sou apaixonada Porque ele dura a vida Aí ó Essa base Saudade que eu tava dela Cara Olha como ela tem uma cobertura boa Olha só como ela cobre muito bem É da Luizance Uma base em bastão Mas eu amo usar ela como um corretivo Olha isso gente Ela é muito boa Eu nem coloquei tanto ó Só dei umas Batidinhas E olha como ela é muito dura Sabe Densa Ó Eu arrasto aqui um pouquinho pra baixo Olha que diferença Olha que diferença Minha amiga Não Ela é ótima Essa base é muito boa E eu gosto dela só Assim ó Só assim Já tá bom Demais ó Ela é assim Tá vendo Essa minha cor aqui É a 07 Que eu amo de paixão Deixa eu limpar aqui as bordas Amo de paixão Essa base Fiquei feliz Se eu conseguir encontrar ela Porque eu não tava encontrando mais dela Sabe E ela rende muito Porque eu coloco só um pouquinho ó Já fica assim Ela é ótima Deixa eu pegar uma estojinha aqui Eu vou passar esse blush aqui Da Queen Que ele é uma corzinha Mais bonitinha Vou colocar só um pouquinho aqui Antes de eu colocar o pó Porque eu vou selar esse corretivo Que eu passei agora Com um pozinho da minha cor Só pra dar uma seladinha E vamos embora Bora Deixa eu ver um pó aqui Vou passar esse pó aqui Da Avon Mark Que não acaba nunca Acaba nunca esse pó Nem tem mais Mark na Avon E eu ainda tenho esse pó Aí eu coloco aqui ó No olho Passe lá Corretivo E pronto minha amiga Vou pra igreja Vou por ensaio Dia muito corrido Eu queria ter filmado mais pra vocês Mas meu Muita correria Muita correria hoje Vocês me perdoem tá Eu espero que vocês tenham gostado De ter ficado pelo menos Um pouquinho comigo né Vou passar aqui esse balmezinho Por cima do batom Só pra hidratar o meu lado mesmo Ó Ficar mais brilhosinho Comenta o que vocês acharam Desse dia minha amiga Muito obrigada Por ter ficado comigo Um pouquinho Ai Eu queria ter ficado mais com vocês Mas ó Teremos mais vídeos essa semana Tá Então se inscreve no canal Fica por aqui se você gostou Beijo nesse coração cheiroso A gente se encontra aqui amanhã Te espero Tá bom Beijo Até lá Tchau Tchau